Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos seus passos Em direção à porta Só bater que eu vou abrir pra você Entrar Só bater que eu vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Quando vem, vamos dançar Maranata Minhas lamparinas estão acesas Eu só estou esperando o barulho dos seus passos Em direção à porta Só bater que eu vou abrir pra você Entrar Só bater que eu vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Vem, vamos dançar Maranata 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 É lindo assim, meu noivo esperado Eu abro a minha casa Podes morar aqui, podes morar Tem fogo nos olhos Eu não imaginava que era lindo assim E era lindo assim, meu noivo esperado Eu abro a minha casa Podes morar aqui, oh Podes morar aqui, oh Vida em paz, morada em paz, morada em Senhor Nós queremos mais Nós deseamos com mais de mim e eu Nós estamos esperados Eu não imaginava que era lindo assim É lindo assim, velho Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Podes morar aqui, podes morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava que era lindo assim Podes morar aqui, oh Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Podes morar aqui, oh 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 Podes morar 우리가 Podes morar aqui, oh Podes morar aqui, oh Nós te exaltamos, nós queremos mais e mais e mais de ti, Senhor Não há nada que eu não sei mais do que te ver Não há nada que eu não sei Não há nada que eu não sei Nós estamos te esperando Nós ansiamos tua volta, Rei Estabelece o teu trono aqui, meu Rei Não há nada, não há nada Simplesmente nada que eu ansei Que eu ansei mais do que te ver Sabe? Não há nada mais incrível do que poder sentir a presença dEle Eu perdi as oito pessoas, sabe? E eu anseio muito ver elas Eu anseio muito rever meu Pai Poder abraçar eles e ver o Pai Eu falava pra ti que ele existia Olhar pra minha mãe de novo E agradecer pra ela ter me ensinado a ser cristã de verdade Por me dar exemplo lendo a Bíblia todos os dias Por ser tão entregue E ser um exemplo pra mim Eu anseio muito ver ele Se alguém aqui perdeu alguém que amava Vai saber o que eu tô falando Há um desejo ardente no nosso coração de vê-los Mas tem um desejo que ele ainda supera eles todos Porque ele Ele É quem me dá toda essa esperança, Jéssica Ele, pastora Chile É quem me dá toda a esperança De que um dia essa ressurreição acontecerá De que ele virá pra buscar a sua noiva Acredite no mundo ou não acredite Creia o mundo ou não creia Viva o mundo em orgias E em pecados ou não Ele voltará Ah E antes de tudo isso Antes de eu ver meu pai Antes de eu ver minha mãe Antes de eu ver eles todos Minhas tinhas, minhas avós Eu vou querer ir na direção dele Eu vou querer olhar os olhos dele como chamas de fogo Como eu anseio esse dia, irmão Quem que anseia esse dia? Quem anseia esse dia que vai encontrar o nosso Redentor, igreja? Eu só sei que eu quero olhar pra ele E eu vou cantar assim, ó Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Podes morar É em ti que eu me derrei É assim que eu me entrego Vem e entra e faz morada Vem e entra Levanta as suas mãos pra cima Diga isso a Ele Vem, 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 vem Vem e entra e faz morada Vem e entra e faz E faz morada E faz morada E em ti que eu Vem e entra e faz morada Vem e entra e faz morada Quanto já estão sentindo o toque dele? Me esquece aqui por um instante, vai Me esquece aqui, agora fecha os seus olhos Fecha os seus olhos, todos, todos, todos Todos, todos, ele tem um encontro contigo aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Deus, comece a inundar as vidas Até que eles se sintam amados por ti Até que eles se sintam abraçados por ti nessa noite Até que eles sejam sarados de suas feridas aqui nessa noite Tu és a força nos momentos de aflição Tu és a resposta nos momentos de dúvidas Tu és aquele que vive, que ressuscitou Que a morte não venceu Tu és aquele que vive, és aquele que reina É o Cristo, o Filho de Deus Rezo ao pé, o ômega, o princípio e o fim Exaltado, amado meu, amado das nações Aquele que todo joelho um dia se dobrará E que toda língua terá que confessar Que só Tu és Que só Tu és Que só Tu és Que só Tu és Legenda Adriana Zanotto